Bom, Madonna, essa foto é polêmica, essa foto tá dando o que falar. Pode encher a tela, por favor, com a foto que a Fabiola comenta. Madonna sobe o morro pra visitar uma favela do Rio de Janeiro e a visita foi num dia que aconteceu um tiroteio. Fabiola, que loucura! Sim, ela passou o dia no Morro da Providência, no Rio, e mais cedo teve um tiroteio lá. E ela ainda postou no Facebook uma foto em que ela aparece em frente ao Espaço Cultural Casa Amarela que funciona dentro do morro. Ela postou foto, tudo, mas não fez foto com os moradores e saiu rapidinho do local, ficou lá. Ela ficou o dia inteiro lá, mas nesse local que ela tava aí, na frente desse centro cultural, ela ficou rapidinho, o pessoal pediu pra tirar foto, ela não tirou. Agora, gente, os turistas vão nas comunidades lá do Rio de Janeiro, tá perigoso, gente, tá perigoso. Eu não quero ser chato, não quero parecer ser aquele, sabe, aquele papo de cara, ah, estraga prazer. Gente, a turista espanhola foi lá, o que aconteceu? Levou um tiro. Foi assassinada. Morreu. Mas quem matou foi um policial militar. É, mas, então, ora a polícia, ora os traficantes, a pessoa, às vezes, só de entrar com o carro errado no pé da comunidade, os caras já metem bala. Mas você viu só a pose do policial militar ali? Parece o Capitão Nascimento aí, esse da direita, ó. É. Olha lá. Olha aí, ó. Madonna, hein? Não pode pousar com arma assim, não, desse jeito aí, não. Não? Não, não pode não. Eu não vejo problema nenhum. Eu só acho arriscado, né? Eu só acho arriscado o horário ali. Ela foi com roupa de, ela foi com roupa de camuflagem, olha lá. É. Mas é um assunto que tá dando polêmica na cabelinha. Tá, né? Porque ela foi lá e um pouco antes tinha tido um tiroteio, né? E ela ficou um tempão lá. Já pensou uma dona ser atingida por um tiro? Na comunidade? Você já pensou? Nossa. Você já pensou? A gente hoje não... A gente tava falando disso, só disso.